Ontem nós noticiamos aqui no Jornal de Picos o júri popular de Oswaldo Rodrigo da Silva. Ele foi preso no ano passado pelo crime de tentativa de feminicídio registrado na cidade de Geminiano. Oswaldo tentou matar a ex-companheira com sete facas no ano de 2018 e desde o crime ele estava foragido e foi capturado no ano passado. Ontem, após um dia inteiro de debates, ele foi sentenciado a 12 anos de prisão, só que ele já tinha sido preso e ele já acabou pagando um ano. Desde que foi capturado, então resta aí 11 anos de prisão para ele cumprir. Segundo a defesa do condenado, ele vai recorrer da sentença, pois esta não é definitiva, cabendo, portanto, ao recurso de apelação. Mais informações sobre esse caso, claro, também você encontra acessando o nosso portal, o cidadeverde.com.br Picos é Picos, conectada 24 horas.